Música Olá, tudo bem? 2017 está vivendo os seus últimos momentos E nós já estamos nos preparando para receber um novo visitante 2018 É o encerramento de um ciclo E é exatamente nesse ciclo Que nós vivemos Um momento muito especial para todos nós O Natal O Natal é uma data que nós tratamos Com muito carinho Porque Ela tem diversos apelos É o apelo religioso É o apelo social E o apelo familiar É um momento que se vive muito Com nossos familiares De forma intensa mesmo Com nossos pais Filhos Netos Desnetos E até mesmo com nossos amigos Mas É verdade também Que não vamos ter Condições de conviver Ao mesmo tempo Com todas essas pessoas Que são muito importantes Para nós Porque alguns moram distantes E outros nos deixaram saudade Mas também tenho certeza De que todos estarão Em nossas lembranças E alguns Guardados em nosso coração E é exatamente com esse carinho E com esse respeito Que queremos agradecer A todos nossos clientes E amigos Que acreditaram em nós E que nos tiveram presente Durante todo esse ano 2017 E que os presentes De Natal Venham carregados De um tempero De vida Um tempero especial Que é a alegria Que é o respeito A humildade A tolerância A compreensão E se vier um pouco De coragem Também vai nos ajudar Bastante E que 2017 Carregue com ele Tudo aquilo que está Sobrando na nossa sociedade A violência O desemprego A fome A mentira E a corrupção Que tanto mal Tem feito Para os brasileiros Em 2018 Queremos estar aqui Para apoiá-los Em suas novas ideias E estar junto Na conclusão De seus projetos A todos As Anirate Audiovisuais Deseja Um Natal De muita alegria E um próximo ano Ano novo De 2018 Com muita paz A todos Muito obrigado E a todos E a todos As Anirate Tchau, tchau.